É diretamente dentro das escolas, isso? Dentro das escolas. A gente tem hoje professores que atuam dentro de escola. Vocês fazem parcerias com as escolas? Sim. Tanto o professor... Eu tenho alguns casos, né? Tem os professores que eles se formam... Eu tenho uma pós-graduação para professores de educação financeira para criança. Então, eles mesmos buscam a pós-graduação por conta própria. E aí, dentro da escola, ele se habilita para ser o professor de educação financeira. Hoje, as escolas estão com uma visão de implementar... Até porque tem uma resolução do MEC que colocou a educação financeira como um ensino transversal. É como se... Não tem como dizer exatamente o que vai fazer, mas bota a educação financeira aí. Entendi. Já é uma... Melhor do que nada. Então, o professor faz uma pós e se habilita. E ele acaba ganhando uma cadeira na escola para ensinar a educação financeira. Então, tem o professor da própria escola. E tem os casos em que a gente faz a parceria e vai um professor novo para dar as aulas de educação financeira. Que legal. E eu acho que está começando agora nesse movimento. Mas as crianças são muito interessadas. As crianças gostam. E deve ser um processo completamente diferente ensinar para a criança. É diferente porque, na escola, eles são acostumados a lidar com o conteúdo de livro. Então, eu estudo o livro e vou lá. E quando a gente traz a educação financeira na prática, eles começam a entender. Olha, eu tenho um dinheiro aqui. Geralmente, a gente usa dinheiro de mentirinha. Lúdico ali para que eles possam usar moedas da própria escola. Cria moedas para compra e venda e tudo. E aí, eles começam a ver na atividade. Os pais que topam assumir isso também, aí a gente propõe que eles façam com dinheiro de verdade. Vai no shopping. Legal. Deixa a criança escolher. Os adolescentes que os pais vão realmente abrir a conta. Começar a investir. Deixar que a criança use uma parte da mesada, mas faça o investimento de outra parte. Então, a gente vai estimulando. Começa ali na escola, mas o objetivo é que chegue nos adultos também. Maravilha. É uma coisa que eu acho interessante. A própria Jennifer, que é nosso co-host, que é minha sócia aqui também. Ela me falou uma coisa que faz muito sentido. Que é pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Então, a gente vê, principalmente assim, em pessoas que são mais abastadas, né? Que os filhos acabam, como é que eu posso dizer, perdendo muito a mão nessa questão de educação financeira. Porque os pais não ensinam. Acho que sai muito da realidade. É. A gente vê que elas vivem ali numa bolha e, sei lá, às vezes, muitas vezes vai conseguir um emprego, alguma coisa assim. E o valor que ela vai receber de salários, primeiro salário. Porque ninguém começa com salário lá nas alturas, né? A gente sempre vai progredindo. A carreira é uma construção também. E a gente vê, assim, que as pessoas, pelo menos algumas pessoas que estão nessa condição, vêm e falam, pô, pra que eu ganho mais com o dinheiro dos meus pais? Eu ganho mais de mesada do que, enfim, trabalhando. Então, eu acho que essa parte da educação financeira, é claro que vai ser toda uma geração, né? Que vai ser construída e tal. Mas eu acho que a educação financeira, assim, tem uma função primordial também por parte dos pais, né? Sim. E não é só pra quem tem pouco dinheiro, como você falou, né? Muitas pessoas de família, bem-sucedida financeiramente, que não ensina isso pro filho. Geralmente o pai teve que passar por todos os desafios. Começou a empreender, teve que aprender a lidar com dinheiro e tudo. Mas agora pro filho tá fácil, né? Tem gente que fala assim, ah, eu tive tanto, passei tanto sufoco, vou evitar o sofrimento do meu filho. Só que, ao mesmo tempo, evita também que ele cresça, que ele aprenda. Eu não acredito que a gente deva deixar o filho passar sufoco, pra aprender. Porque dá pra aprender sem sofrer. Só que tem que sentar, tem que conversar, tem que dar responsabilidades. E isso é importante. Pra quem tem uma família que tenha condições financeiras e pra quem não tem também. Porque existe uma discussão de que não adianta ensinar educação financeira pra quem é pobre. Né? Não sei se você viu essa discussão acontecendo há pouco tempo. Não, não vi. Uma deputada, você lembra uma deputada falando que era um absurdo ensinar educação financeira se as famílias não têm dinheiro. Que é o contrário, né? Você tem que ensinar educação financeira justamente pra que eles entendam que eles podem fazer dinheiro. Não fiquem só dependendo de ajudas, né? É com certeza. E a gente precisa de educação financeira em todos os níveis. Quem tem muito, quem tem pouco, quem não tem nada, é fundamental. E entrar nas escolas, a gente chega na criança e a criança vai conversar com os pais. E aí começa um diálogo. Então, acho que é um caminho bacana. E tem o caminho de ensinar os pais, quando a gente ensina adultos, né? A gente ensina o adulto e ele também se interessa. Ah, como é que eu falo sobre isso com o meu filho? Como que eu vou abordar esse assunto, que às vezes é um pouco complexo, pra uma criança que tenha oito anos de idade. Mas dá pra ensinar. A gente mostra pra eles que dá pra falar. E as crianças entendem tudo. Nossa, trabalho incrível isso aí. É. Parabéns. Muito bacana. Interessante que tem filhos de alunos nossos, às vezes, que mandam mensagem. É que meu filho juntou o dinheiro e ele comprou o próprio telefone. E aí eles querem mostrar que eles conseguiram comprar com o dinheiro deles. Outros que fazem doce, levam pra escola, vendem, juntam o dinheiro e depois compram alguma coisa. Eles estão entendendo a função real do dinheiro. E isso é muito importante. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.